O GATO VOLTOU COM TUDO PONTO DE EXCLAMAÇÃO PONTO ZAIN MALIK JÁ TINHA MATADO A CURIOSIDADE DOS FÃS AO MOSTRAR-TE AS ERS DA SUA NOVA MÚSICA DE TRABALHO, ENTERTAINER Mas agora chegou a hora de conferir o vídeo na íntegra. O GATO divulgou o clipe nesta quarta-feira, 23, e deixou os fãs animados com a nova era na carreira. O GATO não entrou em detalhes sobre esse novo projeto, e se a música vai fazer parte, ou não de seu novo álbum. Vale lembrar que recentemente o cantor divulgou o seu último clipe, o sensual Leite Me, e fez sucesso nas redes. O sucesso de ENTERTAINER também, já está decretado no Twitter. Arrasou, né? O FALANZA O FALANZA O FALANZA